do Inter, na verdade. Agora sim o primeiro gol do Taubaté, do Fluminense sobre o Taubaté. Igor cobrou a falta, a zaga do Flú não cortou e o Taubaté empatou. O Fluminense passou a frente nesse chute de longe, muito bem colocado do Marquinhos. Outra falta para o Fluminense e outra cobrança perfeita dessa vez de Matheus Carvalho. Abusamento na área e Elivelton de cabeça fez o quarto. Matheus Alves arriscou o rasteiro de fora da área e fechou o placar.